Pandemia e os adolescentes. A pandemia mudará o jeito do adolescente namorar. Ele criará outros modos para poder xabecar. Agora não dá mais para falar. Vamos fechar? Agora é, vamos abrir. Novo formato de falar. Vamos colar na grade? Sem condições, nem pensar. Agora é, vamos nos afastar da grade. Nova forma de xabecar. Este é o chavoso, usando Shakespeare, Pessoa ou Neruda. Um pouco de humor adolescente, neste momento difícil, também ajuda.